É que a fobia de pobreza me persegue a tempos Eu tenho medo de não ter tempo pra vencer Suficiente pra deitar numa cama macia Chuveiro quente, cochilar na sala de TV É que o sistema é corrompido, inverte os lados Quando convê manter o pobre, mas o povo isolado Viver sem fim na burguesia, o escravo do estado Que fala vaginamente demais, favelado Que sonha muito, mas sabe que lá no fundo O fim é triste, já dizia um mano raro Sem vida mansa, tem que trabalhar dobrado Buscar esperança, pra se sentir motivado O melhor mesmo é voar em cima da nuvem E ver o quanto o ser humano é pequeno Que corre em ciclo durante a vida toda E acaba morrendo do próprio veneno Enquanto a grana vale mais que 10 mil copos E a liberdade censura o meu talento O seu valor resume o quanto tem no bolso Quem vai sorrir ou vai chorar nos novos tempos Quem sabe um dia eu mude daqui Nem que eu tiver que tomar um chá de vida Aprendendo a me superar